13, verso 1 até o verso de número 3, Antioquia, uma igreja missionária, é o tema da nossa mensagem nessa manhã, Antioquia, uma igreja missionária, com a sua bíblia aberta, ainda buscarei a face de Deus, Deus reconheço o privilégio, reconheço a responsabilidade que pesa sobre os nossos ombros nessa manhã, reconheço a minha indignidade, minhas fraquezas, minhas limitações, mas reconheço também, e é isso que inclina o meu coração e que me traz até este lugar, para abrir a palavra do Senhor e partilhá-la com os meus irmãos e irmãs, reconheço que Tu és o dono dessa igreja, reconheço que o Teu Espírito está aqui Senhor, neste lugar, e portanto é certo que os corações serão alcançados, não por conta do pregador, é certo que a mente será informada, que pessoas serão consoladas, edificadas e serão também desafiadas, porque o Senhor está aqui neste lugar, e portanto nós te pedimos que o Senhor nos visite e nos abençoe, em o nome do Senhor Jesus, amém. Diz assim a palavra de Deus, havia na igreja de Antioquia, profetas e mestres, Barnabé, Simeão por sobrenome Nige, Lúcio de Sirene, Manaém, Colasso de Herodes, o Tetrarca e Saulo, e servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Fique com a sua Bíblia aberta, por favor. Meus irmãos, essa igreja, a igreja de Antioquia, ela não nasceu com base num planejamento estratégico missionário da igreja de Jerusalém. Essa igreja, se você voltar, e eu quero convidar você a que você volte, para que você entenda, essa igreja surgiu por conta da perseguição que ocorreu lá em Jerusalém, e de modo mais específico, por ocasião do martírio de Estevão, do diácono Estevão, pregador ungido, poderoso, ousado, destemido, e que pegou a palavra de Deus para aquela liderança, mas que culminou com a sua morte, e ao ser morto por conta do Evangelho, a igreja foi perseguida. E a partir dessa perseguição, nasceu a igreja de Antioquia. Então, no capítulo 11, você pode ver esse registro, no versículo de número 19, diz assim, então, os que foram dispersos por causa da tripulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E aí o versículo 20 mostra uma mudança nesse quadro. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Sirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o Evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, muitos, crendo, se converteram ao Senhor nosso Deus. Note, portanto, que essa igreja não surge a partir de um planejamento estratégico, em que a liderança de Jerusalém está orando, procurando entender a vontade de Deus, para que lado nós vamos, qual é a cidade que nós precisamos ter como alvo missionário. Não! Mas como era propósito de Deus, e o Senhor Jesus tinha dado a instrução aos discípulos, como nós vemos em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, o propósito de Deus era pregar o Evangelho, que o Evangelho fosse pregado em Jerusalém, Judéia, Galiléia, Samaria e até os confins do mundo. Mas a igreja, ela por algum tempo, ela não é pródica, ela não é diligente em pregar o Evangelho, e por conta desta perseguição, os planos de Deus estão sendo cumpridos. E a partir disso, irmãos, a partir do nascimento dessa igreja, como nós vemos, uma vez estabelecida, uma vez plantada na igreja de Antioquia, essa igreja veio a se tornar uma base missionária. Essa igreja veio a se tornar, talvez, um dos maiores celeiros missionários, que agora tem como objetivo, a partir da égide, ou do comando do Espírito Santo, cumprir ou realizar as missões mundiais. As missões mundiais. Às vezes, igrejas realizam ou estabelecem planejamentos estratégicos, e devem fazer, devem orar. Para este ano mesmo, nós já temos, não é, Luciano? Um planejamento, nós já temos uma cidade. Mas, às vezes, quando a igreja, ela se acomoda, situações que geram desconforto, pode acontecer para que o propósito de Deus seja realizado. Para que os planos de Deus sejam concretizados. Quer você queira, quer você não, Deus jamais perderá. Deus sempre realizará os seus propósitos. A igreja de Antioquia, portanto, é uma igreja que surge a partir desse trabalho, que ouviu o Evangelho, que pessoas foram alcançadas, não poucas, mas muitas pessoas que creram no Senhor Jesus, e, portanto, essa igreja vai se delineando, vai se revelando como uma igreja missionária, como essa base, ou como esse celeiro, conforme já mencionei. E o que nós podemos aprender, irmãos? Acerca dessa igreja, nesses três versinhos da palavra de Deus. Eu quero, então, convidar você, com a Bíblia aberta, a caminharmos aqui e extrairmos algumas verdades que nós podemos aprender com essa igreja Antioquia, uma igreja missionária. Primeira coisa, ela era uma igreja com diversos dons. Uma igreja missionária é uma igreja que vai se revelando, por meio da ação do Espírito Santo de Deus, os diversos, os vários dons espirituais que Deus concede à igreja na sua ação, na sua vivência comunitária. Mas talvez você diga, mas pastor, mas aqui eu vejo a menção de apenas dois, profetas e mestres. O propósito de Lucas não é esgotar a lista de dons. Ele está fazendo menção desses dois específicos, profetas e mestres, para mostrar que essa igreja, desde o seu nascedor, ela é servida com os dons de etificação. profetas e mestres. Essa igreja, desde cedo, ela é uma igreja que escuta a palavra de Deus por meio desses homens que foram dotados, que receberam da parte de Deus, esses dons espirituais. Mas você pode estar certo que dentro dessa igreja tinha muitos outros dons que se manifestavam dentro dessa igreja. Uma igreja, portanto, missionária, é uma igreja que é agraciada por Deus, com muitos dons, com muitas atividades que são realizadas visando a promoção ou a edificação dos muitos membros do corpo de Cristo. Louvado seja Deus. Aqui na IPG2, nós vemos o quão Deus tem sido gracioso em repartir conosco, com mulheres, com homens, com crianças e adultos, muitos dons, muitas habilidades para a realização do serviço de Deus. Uma igreja, sim, é uma igreja que está preparada para avançar, para alcançar novos horizontes, novas pessoas, porque Deus a equipou. Louvado seja o Senhor. Agora, meus irmãos, notem que essa palavra que nós lemos aqui diz assim, havia na igreja de Antioquia. Essa expressão é uma expressão para mostrar que havia uma comunidade ou uma congregação, pessoas que congregavam nessa cidade. E daí, meus irmãos, nós vamos perceber a importância da igreja, a importância do congregar, a importância de estar juntos, porque é no estar juntos que os dons se manifestam, para que pessoas sejam beneficiadas. Portanto, é antibíblico nessa nossa geração, essa igreja virtual. Esse sujeito que professa ser cristão, e, entretanto, fica dentro de casa, passeando na internet, como uma espécie de beija-flor, bibiricando um sermão aqui, um sermão acular, não que não possa ouvir, aliás, deve ouvir bons sermões e bons pregadores, mas, por conta dessas coisas que nós recebemos nesses dias, essa pessoa se aquieta em casa. A ideia de igreja é a ideia de congregar, de gente que está juntas, ou de pessoas que estão juntas, que vivenciam, que pode pegar no outro, que pode abraçar o outro, que pode dizer uma boa palavra ao outro, que pode estimular o outro, consolar o outro, mas também confrontar quando necessário é. Portanto, igreja virtual, ou desigrejados, como você queira usar, isso é antibíblico, isso depõe contra a natureza da igreja. Porque é na vivência em que você foi agraciado com dons, que eu sou privilegiado, e edificado. É na vivência, na nossa relação comunitária, que você é agraciado, porque o outro recebeu dons, e, portanto, ele é uma bênção na sua vida. Mas uma igreja também, a igreja tioquia, a igreja missionária, o que nós podemos aprender, é que ela é uma igreja multirracial. Ela é uma igreja multirracial. Você percebe aí que vai falar de Barnabé, Barnabé é da cidade de Chip, como nós já vemos no livro de Atos. Simeão, por sobrenome Nige, que literalmente podia ser traduzido por negro, ele é da África. Você vê mais um sujeito aí chamado Lúcio de Sirene. Manaé Colasso de Herodes. Essa expressão, Colasso, é a ideia de que ele era irmão de leite de Herodes, o Antipas, aquele que teve um caso com a mulher do seu irmão, que foi denunciado por conta da relação de adultério por João Batista. e que, por sua vez, mandou decapitar João Batista. João Batista. Esse homem vivenciava e cresceu juntamente com Herodes. Detrarca. E Saulo, que é da Cilícia. Da Cilícia. Que, embora sendo judeu, vivencia num outro contexto esse Lúcio de Sirene, provavelmente também da África, nas proximidades do Egito. uma igreja missionária é uma igreja multirracial. Talvez você diga, pastor, aqui nós não temos, mas se nós formos olhar a representação da nossa pátria aqui na IPG2, a gente fica impressionado. tem gente do Sudeste, do Estado do Espírito Santo, de Vitória. Olha só que coisa bonita, né? De Vitória. Vitória do Espírito Santo. Tem gente do Sul. Tem gente do Norte. Tem gente do Nordeste. Tem gente do Centro-Oeste. Nós somos uma igreja que somos agraciados com essa diversidade de pessoas. Essa igreja também, o que nós podemos aprender é que ela é uma igreja multicultural. Essas pessoas que são mencionadas aqui, esses cinco líderes, e preste atenção, irmãos, esses cinco líderes, eles são como que para representar o todo. São pessoas que eram conhecidas dentro daquele contexto. E quando o Lucas menciona os nomes, as pessoas que receberam e que conheceram naquele primeiro momento sabem de quem Lucas está falando, porque são líderes importantes. Mas eles são como que representantes do todo. Eles têm formação diferente. Eles têm conhecimentos diferentes. Eles vêm de origens diferentes. Mas a igreja é assim mesmo. E isso está beleza no corpo de Cristo porque ninguém é igual ao outro. Isso está beleza naquilo que Deus está fazendo, naquilo que Deus tem nos agraciado dentro dessa nossa vivência. Essas distinções, essas variedades, isso enriquece, isso contribui. Que bom que você não é igual a mim. E que bom que eu não sou igual a você. Mas que bom que no todo se manifesta a multiforme graça de Deus. que bom que você pertence ao corpo de Cristo. Que beleza, que maravilha é servir a Deus com você que é diferente de mim. Porque há coisas que eu não sei que você sabe. E que você enriquece a minha vida. E que você me abençoa. no outro dia, numa pregação, eu falei que só existia um mar. Você lembra? Não sei se você se lembra disso. Eu falei que só existe um mar. E eu tenho uma ovelha aqui que eu não tenho nada, irmãos. Muitas, né? Mas esse, por exemplo, é uma doçura, é um príncipe. O cara é um príncipe. Eu cheguei em casa, ele me mandou uma mensagem. Pastor, que mensagem maravilhosa. Que coisa boa. Fui enriquecido. Mas, pastor, se o senhor me permite, existem outros mares. E aí ele foi mencionando, eu preciso sentar com ele depois, porque o negócio é é muita profundidade, irmãos. Que coisa boa é o pastor poder parar com a sua ovelha e aprender com a sua ovelha, ouvir da sua ovelha, porque Deus, nessa multidão, nos agracia. O que nós aprendemos com essa igreja, irmãos? Que ela é uma igreja serviçal. Diz aí o texto, e servindo eles ao Senhor. E essa ideia aqui de serviço é a ideia de ato público, de adoração, de ajuntamento soleno de pessoas que comparecem para adorar a Deus, para estarem juntas com o mesmo propósito, com a mesma filialidade, mas o destaque principal aqui do serviço é oração. Tanto é que na estrutura que Lucas estabelece, quando antes de enviar ou antes de impor as mãos sobre dois homens que são separados e que serão enviados, ele repete novamente jejuando e orando. Na verdade, então, nesse aspecto da adoração pública, da coletividade, da reunião em que os crentes estavam juntos, essa igreja orava. Igreja missionária é a igreja que ora, irmãos. Igreja missionária é a igreja que aprende o caminho da oração. É uma igreja que tem o desejo de que as coisas de Deus aconteçam. talvez você pergunte, porque eu me perguntei, mas por qual razão eles estavam orando? Se você olhar para o contexto daquilo que acontece ou que aconteceu, do Espírito Santo que falou imperativamente, do Espírito Santo que dá uma ordem, eu não tenho dúvida de pensar que eles estavam orando pela obra missionária. E eu gostaria de repartir com você um texto também de Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, em que isso reforça a minha tese ou a minha compreensão. Vá para o capítulo 10 de Lucas rapidinho, em que o texto então faz menção ao seguinte, Lucas capítulo 10, diz assim, depois disto, o Senhor designou outros setenta e os enviou de dois em dois para que os precedessem cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência, a Seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da Seara para que mande trabalhadores para a sua Seara. Eu entendo que o motivo da oração, do serviço desses crentes que estavam quedados, eles estavam orando pela obra missionária, pedindo a Deus, mande trabalhadores, Senhor. A obra é grande, o mundo é largo, como alcançar o mundo, Senhor, mande trabalhadores. Igreja missionária é a igreja que ora, irmãos. Igreja missionária é a igreja que tem desejo de que Deus alcance novas fronteiras, novos povoados, novas cidades. E daí, irmãos, quais são os nossos pedidos de oração nas nossas reuniões de oração? O que nós pedimos a Deus quando nós nos reunimos? Nós pensamos mais em nós mesmos, nós pensamos mais no nosso bem-estar, nós pensamos mais nas nossas conquistas, nós pensamos mais no conforto da nossa família, dificilmente nós choramos para que Deus envie trabalhadores, para que Deus levante no nosso meio, para que Deus levante os nossos filhos, para que Deus levante a nós mesmos, para que nós saiamos do nosso conforto. essa igreja está orando, essa igreja está buscando ao Senhor nosso Deus, e embora alguns exegetas têm dificuldade de achar que era a coletividade por conta do pronome que aparece aqui, e servindo eles ao Senhor, eles pensam, alguns pensam que é uma menção apenas dos cinco líderes, e eu não creio assim, a estrutura de atos dos apóstolos sempre mostra o envolvimento da igreja, a liderança está presente, e ela representa os liderados, mas é toda a igreja que ora por essas coisas, é toda a igreja que tem aspirações, o desejo de que essas coisas aconteçam. Nós precisamos de nos libertar daquela síndrome, da propaganda do Danoninho, daquele menininho que pede o tempo todo me dá, me dá, me dá, me dá Danoninho, Danoninho dá. precisamos de ousadir nas nossas orações, precisamos de quebrantamento nas nossas reuniões de orações, orando para que Deus envie, para que Deus alcance, para que Deus realize a sua obra. O que nós aprendemos ainda dessa igreja? Nós aprendemos que essa igreja é uma igreja que leva a sério a uma vida de consagração. diz o texto que servindo eles ao Senhor e jejuando, e jejuando. Esses irmãos estão dedicando as suas vidas a Deus. Esses irmãos estão revelando qual é o verdadeiro apetite de suas almas. Esses homens e essas mulheres estão revelando qual é a fome que eles têm. Porque nós percebemos que o jejum como elemento de consagração, eu gostaria de destacar pelo menos três coisas importantes sobre o jejum. A primeira coisa é o seguinte, o jejum é um forte aliado da oração na mortificação da carne. O jejum é um forte aliado da oração na mortificação da carne. Sabe por que às vezes você está tomando de dez a zero? Porque você além de não orar, você nunca jejuou quanto os cristãos nunca dedicaram um tempo de consagração de jejum a Deus. falando em uma das nossas igrejas sobre esse assunto, depois um presbítero me interpelou e falou assim, eu não sabia que a prática do jejum era para nova dispensação, eu pensei que isso tinha a ver com os ritos do Antigo Testamento. Não. Quando é que você jejuou, meu irmão? Quando é que você jejuou, minha irmã? Agora, não é aquele jejum. Não pense que você engana Deus, não, você não engana Deus, não. vou fazer jejum de chocolate. Tenha paciência, vai fazer uma dieta. Esse mês eu vou fazer um jejum de churrasco. Não me convide para participar de nenhum encontro que tenha churrasco, estou de jejum. Se acontecer isso, embora não seja bom, me dá o seu convite para eu ir. Jejuar se você tem alguma coisa se você tem fraquezas, coloque a sua vida diante de Deus, em consagração, fazendo o casamento da oração com o jejum, dedique-se a Deus. O jejum, também, o que nós podemos aprender e destacar, é que o jejum é um tremendo aliado enquanto disciplina piedosa da consagração. uma pessoa que se queda diante de Deus em oração e em jejum, levanta fortalecido, levanta revestido de graça e de poder para encarar os embates da vida, para ser útil nas mãos do Senhor nosso Deus enquanto aquele que é o nosso possuidor. terceiro, o jejum é uma evidência da nossa real ou do nosso real apetite por Deus. Eu queria que você voltasse lá em Lucas novamente, no capítulo 5, no versículo 35, porque, certa feita, a liderança se aproximou do Senhor Jesus, capítulo 5, 35, de Lucas. Aliás, permita-me ler também o versículo 33, para a gente entender o que está acontecendo. Disseram-lhe eles, os discípulos de João, e bem assim os dos fariseus frequentemente jejuam e fazem orações e os teus, entretanto, comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse, podeis fazer jejuar os convidados para o casamento enquanto está com eles o noivo? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo. Naqueles dias, sim, jejuarão. E uma definição que eu gosto é uma definição de John Piper quando ele diz o seguinte, jejuar é como se você estivesse dizendo o seguinte, eu tenho fome de Deus. Jejuar é você dizer o seguinte, eu tenho mais necessidade da presença do meu amado salvador Jesus Cristo do que o arroz e o feijão. Minha alma suspira por ele. Jesus disse, enquanto o noivo está presente, enquanto os convidados são agraciados pela presença do noivo, é tempo de comer e tempo de beber, mas na hora que ele for retirado, desejem a presença do noivo. quando você fala e decide resolutamente, honestamente, com os melhores intentos que louvam e glorificam a Deus até um tempo de jejum, você está dizendo minha alma tem fome de Deus, minha alma só pode ser saciada com a presença do meu salvador. Esses homens, essa igreja estava servindo ao Senhor por meio da oração e do jejum. Essa igreja, irmãos, que nós podemos aprender que ela é uma igreja que ouve a voz do Espírito Santo de Deus, obviamente, imagine, pense comigo na lógica, uma igreja que está sendo instruída, que tem mestres, que tem profetas, que transmitem a palavra de Deus. Uma igreja que ora, uma igreja que se consagra, é uma igreja que é sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Quando Deus fala, ela escuta em alto e bom som, ela não tem dúvida de que Deus está falando, ela compreende os intentos de Deus. Gente que não leva a sério a palavra de Deus, gente que não ora com quebrantamento diante de Deus, gente que não jejua, que não consagra a sua vida a Deus, fica insensível, fica com os ouvidos como que bloqueados a ouvir a voz de Deus. Ela escuta e ela é agraciada por essa ação, por essa presença do Espírito Santo de Deus que vem sobre ela e fala a ela separai-me agora. e o que nós percebemos nisso tudo é que o Espírito Santo de Deus tem como ministério a comunicação do falar. O Espírito Santo tem como ministério levantar no meio do rebanho pessoas para que realizem a obra missionária. Nem todos irão, mas alguns serão separados no meio do rebanho para irem e pregarem o Evangelho. E daí, nós presbiterianos, conselho da IPG2, precisamos estar atentos para o que o Espírito Santo de Deus está falando, para aqueles que o Espírito Santo de Deus está separando, está regimentando, para nós não nos encontrarmos lutando contra a vontade do Espírito Santo de Deus. Se Deus quer levantar, se Deus quer enviar, não nos coloquemos no caminho do Espírito de Deus. Agora, é preciso dizer o seguinte, que o Espírito Santo de Deus não vai separar ninguém que não esteja servindo na igreja local, não. Esse negócio do camarada que não está fazendo nada da igreja, não bate um prego no sabão na igreja, não carrega um copo de água para ninguém, fala, Deus está me chamando, está chamando coisa nenhuma, meu irmão, está chamando nada, minha irmã, nunca serviu na igreja local, nunca fez nada, e Deus está te chamando, que negócio é esse? A parte da ação e da vivência da igreja, a igreja não reconhece seu chamado, não, Deus não está te falando coisa nenhuma, porque quando o Espírito Santo de Deus lhe falar, ele vai testificar também na liderança, vai testificar na igreja de que Deus está regimentando você, Deus faz a igreja discernir, Deus não deixa a igreja confusa quando essas coisas acontecem, ele fala em alto e bom som, fala de modo límpido, de modo objetivo, ele dá o nome, agora, talvez você pegue uma pastor, como é que foi isso? Precisava gastar tempo, mas eu creio que essa manifestação aqui do Espírito Santo falar e ter falado é naquela mesma categoria que aconteceu com aquele profeta Ágabo, naquele tempo o Espírito Santo de Deus está agindo e há profetas no seio da igreja que ainda falavam, eu não sei qual deles, eu não sei com quem deles foi falado, mas Deus fala por meio de homens e falou por meio de homens ali, eu não estou aqui formando teologia para o momento, mas nesse momento é assim que aconteceu, não havia esse aspecto da subjetividade, foi falado e a igreja escutou a voz do Espírito Santo de Deus, o que nós aprendemos com essa igreja? Que essa igreja é uma igreja obediente, irmãos, a decisão de Deus já tinha sido tomada e ela só foi comunicada e revelada agora e uma vez que é comunicada a vontade de Deus essa igreja obedece a voz do seu senhor ela obedece a voz do Espírito Santo sabe por quê? o Espírito Santo não é uma energia não é uma força cósmica ele é uma pessoa ele tem pessoalidade ele tem soberania ele tem voz ele tem poder ele tem sentimento e quando ele fala a igreja tem que obedecer e como nós vemos a obediência dessa igreja? por meio de dois aspectos impondo sobre ele as mãos isso é uma clara demonstração que a igreja ouviu entendeu e tomou a decisão de obedecer obviamente que aqui não se trata de uma cerimônia de ordenação missionária vamos ordenar agora Paulo e Barabé não isso é uma espécie de simbolismo como diz R6 Pro em que nós podemos perceber a confirmação de autoridade elementos e vivências que aconteciam também na antiga dispensação não é que havia uma transmissão de poder por parte daqueles que ergueram as mãos sobre eles mas isso é simbólico como que também reconhecendo o chamado daqueles irmãos para aquela obra específica terceira coisa nós vemos aqui a confirmação da cumplicidade da igreja com os missionários que Deus levanta levanta no meio do arraial você já percebeu o quão distante nós somos daqueles missionários que nós apoiamos talvez você não saiba nem os nomes talvez você não saiba nem onde eles estão atuando estou falando dos que a igreja do IPG2 apoia não há cumplicidade não há interseção constante por eles não há ação de tentar saber como eles estão de estabelecer um contato essa igreja aqui é uma igreja que impõe as mãos que transmite que evidencia esse simbolismo por meio da autoridade do reconhecimento de quem eles são e do que Deus está fazendo na vida deles do apoio que ela está disposta a conceder a esses irmãos mais uma segunda coisa o segundo aspecto é o aspecto da liberação dos obreiros os exegetas entendem que essa tradução não é a melhor quando termina o texto do versículo 3 dizendo assim e os despediram não a melhor tradução é a ideia de liberação sabe por quê? porque a igreja às vezes por conta dos dons e talento que algumas pessoas têm ela pensa não, esse é o melhor nós não podemos liberar só que Deus não quer enviar para o campo missionário o pior não Deus quer enviar o que tem de melhor no meio da comunidade é Paulo que fala ou que falava vários idiomas é Paulo que é preparado é Barnabé que tem uma sensibilidade no campo missionário tem que ser os melhores às vezes nada dá certo para o camarada a gente fala assim vamos mandar ele para o campo missionário não manda não vai emperrar a obra de Deus o que acontece aqui então segundo os exejetas é que a ideia aqui da igreja é que a igreja estava mandando eles embora vão vão não fiquem mais cumpra o que Deus quer que se cumpra a igreja na verdade rompeu as amarras da afetividade para deixar esses homens cumprir o que Deus quer que se cumpra que benção que benção nesse primeiro momento que se deleneia a primeira reais missionária de Paulo juntamente com Barnabé que benção que depois esses irmãos lá no capítulo 14 no final eles voltam para trazer um relatório para a igreja que tem esse comprometimento com eles para essa igreja que apoia para essa igreja que está junto eles falam do que aconteceu e sabe irmãos há uma pesquisa feita nesse livro de atos que é feita a menção de mais de 40 cidades que foram alcançadas pelo evangelho só no livro de atos Deus quer alcançar as cidades Deus quer alcançar as pessoas Deus alcança lá nos rincões nos vilarejos nos grotões do nosso país mas as cidades são alvos do evangelho de Deus essa cidade a cidade de Antioquia era considerada a terceira cidade mais importante do vasto império romano ficando atrás apenas de Roma e de Alexandria e eu termino preciso terminar e eu termino com uma frase do missionário Henry Martin que foi missionário na Índia e na Pérsia abre aspas ele diz o espírito de Cristo é o espírito de missões e quanto mais nos aproximamos de Cristo disse ele mais intensamente missionários devemos nos tornar se há deficiência é porque nós não estamos próximos dele porque o espírito dele é terminantemente um espírito missionário convido você a ficar de pé e convido o reverendo Robson para orar conosco e impetrar a bênção e logo a seguir o Luciano tem alguns comunicados importantes a fazer à igreja enquanto o Robson caminha Roberto coisa boa vem não hein